O Iago tomou a segunda versão da música Putaria É mesmo? Ó Ó pra aqui que viagem, ó Ó pra aqui que viagem Ó pra aqui, ó pra aqui, ó Eu acho que eu acertei mais uma Depois do lançamento Essa aqui vai vir a plaza A voz é um brincadeiro Que se chama bate e volta Depois do lançamento Essa aqui vai vir a plaza A voz é um brincadeiro Que se chama bate e volta Bate e volta, bate e volta Bate e volta O Iago tomou a segunda versão da música Bate e volta, bate e volta Bate e volta, bate e volta A voz é um brincadeiro Ó pra aqui, ó pra aqui, ó A moça é a viola, 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 viola. A moça é a violação, eu conto na tua senhora e deixo as procurando a minha viola. Tchau, tchau.